Olá, pessoal! Estamos aí na revisão, mas que não é revisão, é um procedimento. Na realidade, a gente se perdeu nos dias e nos horários aqui, né? E aí o processo não aconteceu da cicatrização, muito pelo contrário, piorou aqui e aqui também. E como esse é um processo crônico já, a gente tá conversando aqui numa possível ablação pra gente chegar num final em definitivo, né, desse paciente. Se eu tô postando hoje esse vídeo é porque nós chegamos no resultado final, então não percam, continuem aí, assistam até o final, que nós vamos chegar no processo da resolução desse dedo. Vamos lá, então? Vamos fazer o procedimento aqui só pra reduzir essa inflamação antes da gente começar algum tipo de processo de ablação aqui. E aí E aí E aí E aí Pronto. Posso continuar? Posso. Posso. Fibrina e a largura da unha. Quanto tempo faz que tu veio aqui mesmo? Vai fechar uns dois meses, né? Eu acho que foi. Quem tem problemas crônicos, gente, é assim mesmo, tá? Não dá pra falhar. E aí, como já é crônico esse caso aqui, a gente vai ter que partir pra uma solução definitiva. E aí, como já é crônico? E aí, como já é crônico? Tudo tranquilo, meu querido? Posso continuar? Uhum. Aqui tá te incomodando também nessa lateral, né? Sim. E aí, como já é crônico? Sim. E aí, como já é crônico? Amém. 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 Nossa, isso aqui é um granuloma subungue, ó. Nem parecia que tinha nada ali naquele canto. Fava tudo embaixo da unha. Amém. Só tem que diminuir um pouquinho mais porque tem um granuloma ali. Se a gente não reduzir aqui vai aumentar, ao invés de diminuir. Vem, seu coração vem. 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 Vem, seu coração. Vem. 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 Vamos lá. 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 Tá louco? Vamos lá. Tudo bem? Acalmou? Acalmou. Vamos lá. E aí